Bom dia, todos e todas. Muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer muito ao João Cunha por ter aceito o nosso convite, por intermédio do Diego, que entrou em contato, que falará com a gente essa manhã sobre a abordagem Orfe Schwerke, História, Filosofia e Princípios Pedagógicos, do livro que ele escreveu. Então, muito obrigada pela sua presença, João. E nós estamos ansiosos de escutar a sua fala e também de ter revisto você depois de dois anos daquele encontro da Unicamp, que eu estive presente. Foi muito bacana ter te conhecido. Um enorme prazer. E eu quero que você mesmo se apresente, porque é bacana você falar da sua história, mesmo sendo difícil a gente falar da gente mesmo, mas é bacana você contar de toda a sua trajetória. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao outro lado do Atlântico. Obrigado ao Diego pelo convite e à Cimarã também. E obrigado ao Instituto Baccarelli. E deixem-me também dar os parabéns pelo trabalho extraordinário que fazem. Eu fui ver, fui investigar um pouco o que é o Instituto e parabéns por isso. E também um cumprimento especial às pessoas que estiveram no simpósio ORF. Um abraço muito especial à Mayumi, que é também a minha... Se a Verena é a minha mãe no mundo ORF, Mayumi é a minha madrinha no mundo ORF. E, portanto, desde o primeiro momento que eu abracei e entrei neste mundo ORFiano, Mayumi faz parte também de toda esta história e, portanto, é importante. Obrigado também. Estou a ver, vi há um bocadinho a professora Renata, que está aqui também. Enfim, a Cristiane também. Pessoas que... Somos todos da mesma família, digamos assim. E vou fazer uma breve introdução. Vou fazer um PowerPoint para partilhar convosco. Vou falar um pouco daquilo que falei no simpósio ano passado. E, portanto, agora com a vantagem de ficar, se calhar, gravado com algumas... Falar um pouco mais do livro e da última parte de uma investigação que fiz, mas direcionado mais com a idade sénior, a abordagem ORF nos séniores e não tanto nas crianças, embora eu tenha trabalhado com crianças durante 20 anos. Neste momento não estou no ensino básico, mas continuo na formação de professores no Politécnico de Bragança, formação de professores de educação musical. Vou então partilhar a tela para ser mais fácil, julgo eu. Ok, eu penso que toda a gente consegue ver neste momento. Sim, está bom, Diego. Obrigado, Diego. E, portanto, falar um pouco sobre este livro, o Orf Schulberg, História, Filosofia e Princípios Pedagógicos, umas conversas com o autor, com um dos autores, na verdade, que sou eu. O segundo autor é a professora Verena Machat e a terceira autora também é a professora Sara Carvalho, que foi a minha orientadora de doutoramento e a professora Verena a minha co-orientadora. Já tinha sido também no mostrador. Dividi esta minha comunicação em três tópicos, da abordagem Orf Schulberg no meu percurso, portanto, falar um pouco de mim, como a professora Sara estava a dizer, sobre o livro e depois também uma pequena nota final e depois poderíamos ter também um momento de questões ou de, enfim, de diálogo, se assim entenderem. Relativamente ao primeiro tópico, a abordagem Orf no meu percurso, dizia há pouco, ainda sem começarmos a comunicação ou a conferência, se quiserem, que tudo começou para mim em 2002, no Summer Course de 2002, no Instituto Orf em Salzburgo, da Mozartium University, onde tive o primeiro contacto com a abordagem Orf Schulberg e também aqui neste curso estava a Mayumi e mais três, quatro colegas, logo eu, do Brasil. E era o único português, a diretora de curso era a professora Verena e foi, de facto, uma abertura enorme. Depois, eu tinha acabado de me licenciar, a graduação, como vocês dizem, começava a trabalhar no ensino básico e consegui perceber que num curso intensivo daqueles dias que nós vivemos no Instituto Orf, quase aprendemos mais em termos de pedagogia musical e de fazer, do learn by doing, do que durante toda a nossa graduação com as teorias e todas as teorias, portanto, que é uma coisa muito prática. A partir daí, obviamente, com Orf e Kitman sempre a meu lado, digamos assim, portanto, como pano de fundo, fiz cursos, portanto, na Austria, estive no Brasil ano passado convosco, há dois anos, também nesse simpósio, fiz curso no Canadá, em Toronto, na Eslováquia, Espanha, vários cursos em Espanha, em Madrid, porque eu vivo numa região a norte de Portugal, interior norte, e Madrid é mais perto que Lisboa. E, portanto, para mim é também uma vantagem, e os cursos de verão de Madrid são também uma referência, neste momento, com a Associação Orf-Espanha, alguns dos melhores professores orfianos do mundo têm passado também por Madrid, e, portanto, e alguns de vocês conhecem seguramente, porque já nos cruzámos lá em alguns cursos de verão. Estados Unidos da América fiz Certification Program na São Francisco School, penso que alguns de vocês também fizerem, o Diego, o Julio fez também, com o Doug, com a Sofia, com o James, portanto, estive em São Francisco também. Na Finlândia, com a IACESOI, a Associação Orf da Finlândia, o World Village, que é um curso extraordinário. Na Grécia também, na Holanda, Hungria, onde fizemos uma coisa muito interessante, que foi juntar Orf e Kodai, uma mistura das duas coisas, e, portanto, foi um... O próprio curso de verão chamava-se Orf meets Kodai, e foi muito interessante o cruzamento das duas coisas. Na Inglaterra, com a Associação Orf UK, Itália, Letónia, Suécia, enfim. Um pouco por todo o mundo, procurei fazer formação dentro da área Orf, cursos de verão, viajar, que é uma coisa que adorava fazer e ainda adoro, mas que não fazemos neste momento, e, portanto, infelizmente, e, portanto, criar também esta riqueza, alargar horizontes para depois poder também, em Portugal, desenvolver e aplicar aquilo que é a abordagem Orf Suvar na educação musical, uma vez que estou também na formação de professores na Escola Superior de Educação do Politécnico de Bragança. Tenho também feito o estudo de académicos nesta área, e daí o resultado, o livro é resultado disso também, dado várias conferências um pouco por todo o mundo, algumas delas aqui, no terceiro simpósio, aí na Unicamp, portanto, está aqui também a foto, está aqui a Mayumi também no cantinho com o livro, no dia em que foi despedir-se de mim, no final do simpósio, e que levou também o livro, está ali a professora Verena, a Maristela, a Maristela também, que todos vocês conhecem, não é? Que esteve no primeiro encontro Orf que fizemos na Universidade de Aveiro, a Maristela esteve presente, e depois aqui alguns cursos de verão, a Espanha, umas imagens de aulas minhas com os séniores aqui no canto inferior, na formação de professores aqui no Politécnico. Aqui foi uma conferência que dei na Bósnia, que foi muito interessante, porque fiz conferência e workshop, julgo que há dois anos, em Sarajevo, na Faculdade de Música, e foi muito marcante, porque é um país que viveu muito recentemente, e as pessoas precisam ainda daquilo que é a abordagem Orf-Suba, que ou seja, trabalharmos, construirmos música, movimento e dança em conjunto, e trabalharmos também a parte emocional, que é muito importante. Pronto, passada esta parte da minha ligação à abordagem Orf, vou falar-vos um pouco do livro, à semelhança do que fiz ano passado no simpósio. Como é que este livro nasce? Este livro, eu fiz o meu mestrado em Estudos da Criança, Especialização em Educação Musical na Universidade do Minho, aqui em Portugal, e o estudo que fiz, a minha tese na altura, era sobre a abordagem Orf na formação de professores de educação musical em Portugal. E as conclusões que conseguimos chegar, ou alguns indicadores que tivemos, é que de facto a abordagem Orf não estava presente na formação dos professores de educação musical. Estava de forma teórica. Dizia-se que Orf tem um método, que é a coisa mais errada que se pode dizer, a abordagem Orf é uma abordagem, não é um método. Desenvolveu este método, etc. Eu fiz um estudo de todo o país, nas universidades todas e nos politécnicos do país, que formavam professores de educação musical, e chegámos à conclusão que de facto não estava presente a abordagem Orf. A partir daí, criei também a ideia de começar a fazer e a desenvolver formação na área da abordagem Orf em Portugal, e depois no meu doutoramento em Música na Universidade de Aveiro, aprofundei a questão e fiz um estudo sobre a abordagem Orf e a teoria do fluxo, a flow theory, desenvolvida por Csikszentmihalyi. E aí sim, com um estudo de campo desenvolvido durante dois anos, com duas turmas minhas de quinto e sexto ano, portanto crianças de 10 e 11 anos, em que filmei as aulas todas e fiz, depois apliquei uns questionários, etc., que poderei falar daqui a pouco. Fiquei depois integrado no INET-MD, Instituto de Etnomusicologia, onde sou investigador integrado, no Centro de Estudo de Música e Dança, que é um instituto de investigação, está sediado em Lisboa e também na Universidade de Aveiro, no Politécnico do Porto, e portanto faz aqui dentro da área da música e da dança, com alguns dos maiores nomes da etnomusicologia do país e do mundo. Estou a falar, por exemplo, da professora Salva Castelo Branco, e continuo a fazer investigação, a ser investigador integrado lá. Relativamente ao livro, o livro que muitos de vocês conhecem e que infelizmente está esgotado, não existem nenhum exemplar neste momento, o que é um bom indicador também, é sinal de que o livro teve procura, teremos que pensar em ir numa edição para o Brasil, eu já falei com a Mayumi e com a Maristela nesse sentido, eu penso que fazia muito sentido fazer uma edição no Brasil deste livro, tendo em conta que o Brasil é um país muito grande e se calhar a abordagem Orfe está também em grande expansão neste momento, portanto fazia algum sentido, depois falaremos disso de forma mais concreta. O prefácio foi escrito pela professora Graça Mota, que é uma referência na educação musical em Portugal e no mundo, a professora que já está jubilada, já se aposentou da Escola de Segura e Educação do Porto, e que foi também a minha arguente principal de doutoramento. Também em introdução, o primeiro capítulo fala da abordagem Orfe, a história, como é que tudo nasceu e a sua evolução, no segundo capítulo do livro estão abordados os princípios pedagógicos, no terceiro capítulo os desafios para o século XXI, mais ligado à questão do flow e do estudo que eu fiz no meu doutoramento. Relativamente ao primeiro capítulo, está dividido em subpontos, obviamente, a parte de aspectos biográficos de Karl Orfe, a fundação da Gunther Schuhl e a envolvência de Dorothy Gunther e Gunil Kipman, ou seja, aquelas pessoas que estiveram muito ligadas a Orfe na criação da abordagem Orfe-Schuhlberg, quer a Dorothy Gunther na fundação da Gunther Schuhl, quer depois Gunil Kipman também, e na parte, toda a parte escrita da abordagem Orfe, dos cadernos, se assim quiser, que não é um método, mas que são ideias pedagógicas, digamos assim. Depois a fundação do Instituto Orfe-Salsburg, que é a referência mundial a nível de Orfe-Schuhlberg, e a Orfe-Schuhlberg no mundo, como é que a Orfe-Schuhlberg se foi espalhando e a Orfe-Schuhlberg em Portugal, particularizando ao nosso país. Relativamente à questão biográfica de Orfe, não vou falar muito sobre isto, porque é um compositor suavejamente conhecido e teve esta vertente pedagógica, esta visão, ou seja, Orfe foi um visionário na questão da pedagogia musical. Há semelhança de outros pedagogos também. Estamos a falar de um momento da história e da pedagogia, que as coisas começam a ganhar outra dimensão, ou seja, passamos de um paradigma para outro paradigma, e Orfe percebe aqui também esta questão. A fundação da Gunther Schuhlberg foi muito importante, que era uma escola inicialmente de atividades rítmicas, ou seja, mais ligada à parte física, de atividade física, se quiserem, ginástica, artística, e aqui junta-se Gunther, ou seja, se os alunos, se na dança, os alunos dançam com música gravada, porque não serão eles a criarem a sua própria música. Portanto, a Izeia também nasce um pouco aqui e o oposto depois também acontece, ou seja, criar música a partir das coreografias, ou seja, há aqui uma união muito grande naquilo que é a música, a dança e a palavra, tendo como denominador comum o ritmo, ou seja, a questão do ritmo e que nos remete a outros e anteriores. Se falarmos, por exemplo, de outras pedagogias musicais ativas, a questão do ritmo, de facto, está muito presente. E aqui Orff foi um visionário nesse sentido. A união entre a palavra, a música, o movimento e a dança tem como denominador comum a questão rítmica. O Orff Institute, portanto, é a instituição de referência, como eu vos disse, em 1963, 62-63, é quando ele é inaugurado. Há duas pessoas de portuguesas, penso eu, a Adriana Latino e depois também a professora Maria de Lourdes Martins, que fizeram estudos também no Instituto Orff, entre muitos outros. Passados muitos anos, estive também no Instituto Orff, como vos disse há pouco, em 2002, e voltei em 2016 para um simpósio internacional daquele que é a instituição máxima a nível de Orff-Sulberg, que é o Orff-Sulberg Salzburg, o fórum, o fórum onde estão representados todos os países que têm associações Orff oficiais, porque também existem associações Orff não reconhecidas, não oficiais, ou pessoas que se assumem como professores Orff sem, de facto, existir esta validação pelo fórum de Salzburg, que é a entidade máxima, digamos assim. No caso da Associação Orff Brasil, da Abra Orff, obviamente que toda ela foi feita de raiz, com o consentimento e com o conhecimento e com a ajuda desta instituição, com a professora Verena e, claro, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela minha querida Mayumi ao longo destes últimos anos e da restante equipa também, não descurando, porque o trabalho da equipa faz todo o sentido. Portanto, a Associação Orff que espalhou-se pelos cinco continentes do mundo está presente em cerca de 50 países, que é uma coisa muito interessante, sendo que, como dizia o International Orff-Sulberg Foreign Salzburg, é a entidade máxima e que reúne todos os anos para conversar, debater questões. Eu penso que a reunião deste ano vai ser amanhã, online, como estamos a fazer hoje aqui, precisamente porque não há condições para todas as pessoas restarem ao Orff-Instituto. Há aqui uma citação interessante de Karl Orff, que diz que o que deu a volta ao mundo não foi a Sulberg, que eu escrevi para documentar uma ideia, mas a ideia em si. Ou seja, o que deu a volta ao mundo é a ideia pedagógica, estes princípios pedagógicos é que estão a ser partilhados no mundo inteiro. Relativamente a Portugal, houve aqui um trabalho, como vos disse, da professora Maria Lourdes Martins, que fez a adaptação a Portugal da obra escrita, do Music for Kinder, fez o Música para Crianças, como existe também no Brasil. E, portanto, dos primeiros dois volumes, do Pentatónico e do seguinte, foram publicados naquela altura. A professora Maria Lourdes Martins era compositora e não tinha esta vertente pedagógica e um pouco, como acontece, se calhar, a todos nós quando vamos a um workshop ORF ou a uma aula ORF, percebemos, uau, o que é isto? O que é que eu tenho estado a perder? É um pouco isto que eu sinto enquanto educador, enquanto educador musical, porque, de facto, a professora Maria Lourdes estava na Alemanha a fazer formação, a estudar composição com Stockhausen, que não tem nada a ver com ORF, e foi um workshop de ORF que estava lá na universidade e ficou absolutamente deliciada e foi a primeira pessoa a trazer a abordagem ORF para Portugal. Portugal foi o oitavo país a ter presente a abordagem ORF, ou seja, fomos o oitavo país a implementar a abordagem ORF em 1960, 70, com a Fundação Caluso de Golbenkian, que é uma fundação de referência também para o nosso país, fizeram-se os primeiros cursos para a formação de professores e também, e de forma muito pioneira, para crianças portadoras necessidades educativas especiais, ou seja, a vertente de musicoterapia, se quiserem, muito antes, muito antes de ser fundada a própria Federação Internacional de Musicoterapia. Depois da Universidade de Aveiro e o Instituto Inet MD, onde eu estou integrado, temos feito o encontro dos ORF, onde trazemos professores convidados e fazemos formação de professores na abordagem ORF. Relativamente aos princípios pedagógicos, ou seja, como vos dizia há pouco, passou-se aqui uma mudança de paradigmas, do racionalismo para o construtivismo, houve uma fusão, interação das artes, pensámos um bocadinho na Barra House e etc., em que as artes não vivem em diferentes compartimentos, mas começam a unir-se. Ou seja, a partir daqui, a ORF vê que música, dança, palavra, poesia, conseguem unir-se e trabalhar isto pedagogicamente, foi de facto, no sentido do desenvolvimento holístico da pessoa humana, do desenvolvimento global da pessoa humana. Porque ao trabalharmos música, movimento, dança, palavra, em simultâneo, desenvolvemos também simultaneamente diferentes zonas cerebrais, obviamente, e também relações sociais, aspectos emocionais, e portanto, tudo isto faz parte daquilo que eu depois defini como o eu musical, tendo por base um modelo de querer falar mais adiante. Relativamente ao ritmo, aos princípios pedagógicos, ritmo, voz, expressão, ritmico-linguística, como falei, o corpo, o movimento e a dança, a música elementar, no sentido do elemento, daquilo que é essencial e faz parte para a nossa própria natureza, organização e sequência didática de toda a parte imprensa, que, repito, nunca deverá ser vista como um método, mas sim como um campo de trabalho, são ideias pedagógicas que estão ali e não um método como existem outros métodos de formação musical. O instrumental Orph e depois, obviamente, a componente social e terapêutica que a abordagem Orph-Schulberg comporta. Relativamente ao ritmo, voz, expressão, ritmico-linguística, Stephanie, em 87, dizia que, desde sempre, a poesia, a música e a dança se estruturaram na nossa civilização segundo as mesmas normas ritmicométricas, ou seja, o denominador comum é o ritmo. Orph dizia em 63, julgo que na abertura do Instituto Orph, a simplicidade das rimas e das canções infantis constitui um mundo facilmente acessível, não pensei numa educação para crianças especialmente dotadas, ou seja, daqueles que são os chamados gênios e que têm dons para a música, mas para todos, ou seja, uma forma de interação onde também crianças menos dotadas pudessem participar, e não só crianças, também adultos. E esta questão de eu trabalhar atualmente numa universidade sénior também é uma prova ou um indicador de que a abordagem Orph-Schulberg é transversal a todas as idades e a toda a sociedade. Relativamente à questão do corpo, movimento e da dança, Asselbach, portanto, também um dos nomes maiores da abordagem Orph-Schulberg a nível mundial, a professora Bárbara Asselbach, disse em 92, Orph estava convicto de que a música e a dança formam unidade estilística e devem manter-se ligadas. Movimento e música apresentam uma relação muito próxima, multifacetada, estreita e interativa, ou seja, há aqui uma grande união. O próprio Orph disse em 63 o movimento, cantar e tocar tornaram-se um todo, ou seja, no sentido global. Inseparável da música, a dança amplia simultaneamente capacidades perceptivas, criativas, emocionais, coordenativas, sensibilização, memória, comunicação, cooperação e ainda, e muito importante, de socialização. Isto, segundo a professora Verena, em 1999 e depois usado em alguns dos meus trabalhos académicos, é importante e neste momento tão difícil que nós estamos a passar, se calhar percebemos a importância da socialização, de fazermos música, movimento e dança em grupo, as relações interpessoais, aquilo que nós precisamos, toda a parte emocional e se calhar esta pandemia, que infelizmente estamos ainda a viver, fez-nos perceber que se calhar mais do que livros, todo o saber, livresco, etc, precisamos de facto é de interações, precisamos de... E a maior parte de vocês são professores e sabem muito bem daquilo que eu estou a falar, não é? Nada substitui um bom professor de forma presencial. Relativamente à música alimentar, Orff falava da música alimentar não como uma coisa alimentar no sentido de ser uma coisa fácil, simples, não. É uma coisa como essência primária, uma coisa basilar, digamos assim. Nas palavras de Keller, é a realização da potencialidade musical que existe em todos os seres humanos. Isto citado por Diffons em 99. E isto é muito importante porque se já Orff em 63 dizia que ele não pensou na abordagem para crianças especialmente dotadas ou para seres humanos especialmente dotados, isto tudo é sempre reforçado por diferentes investigadores. Todos nós somos seres musicais. Temos, obviamente, diferentes competências e isto é extremamente importante. Ah, eu, música, dança, essas coisas, não. Não. Todos nós somos por natureza. Depois desenvolvemos ou não algumas competências. Essa é outra questão. Mas, na verdade, na nossa essência todos somos seres musicais. E, portanto, a música alimentar unida à dança e à linguagem participa-se ativamente e não como um espectador. Elementar significa sempre um novo começo e sendo um conceito universal não é afetado pela moda ou pelo decorrer do tempo. É próprio e transversal a todo ser humano disse Machado em 99 num artigo extraordinário que publicou na revista da Associação Ordo de Espanha. E, portanto, esta é a ideia de que é transversal a todos nós, seres humanos e a todas as faixas etárias da sociedade. Relativamente à parte escrita, foi documentada mais por Kitman, foi a Kitman que documentou muito da parte escrita da obra pedagógica, mas, como disse há pouco e repito, nunca deve ser vista como um método de aprendizagem, mas sim como um roteiro, um conjunto de processos baseados em práticas abertas em permanente construção. Podemos pegar numa ideia pedagógica que está ali, uma ideia musical e, a partir dela, desenvolver imensas outras coisas, juntando sempre a palavra, o movimento, a dança, a criação e a interpretação. A criatividade de cada uma das pessoas está sempre presente na abordagem offshore e a improvisação, obviamente. Portanto, a organização da obra editada na versão alemã entre 50 e 54 deve entender-se como um conjunto de sugestões, de forma aberta, equilibrada e gradual, se faz, sente, ensina e aprende música, ou seja, nunca como um método. Obviamente que a parte escrita, a obra escrita, impressa, foi adaptada depois a diferentes países e foi algo também de algumas críticas, porque até diziam que era música tradicional portuguesa, mas com arranjos que eram alemães. Pronto, enfim, isto era uma coisa um bocadinho, na verdade, cada país adapta a obra ao seu país, à sua cultura e indo buscar aquilo que tem de melhor, que é o seu folclore, a sua música tradicional, a sua música popular, se quiserem. Portanto, aquilo que cada país tem de melhor e que é riquíssimo e o Brasil é um exemplo extraordinário disso também. Relativamente ao instrumental Orff, é importante ressalvar que para Orff, o primeiro e principal instrumento musical é o corpo humano. Isto é uma ideia, ah, eu não vou dar uma aula de música porque não tenho instrumentos. Não. Está o professor, estão alunos, a aula é possível. Nós temos connosco o principal instrumento musical que existe, é o nosso corpo e tem potencialidades ínfimas ao nível da voz, que é um instrumento extraordinário, e ao nível da percussão corporal, ao nível do gesto, ao nível, portanto, esta ideia de que ah, não dou aula de música porque não tenho instrumento, não é bem assim. Obviamente que se depois falarmos do ensino especializado da música são outras questões, mas uma aula de educação musical no ensino genérico é possível dar-se, obviamente. Os instrumentos, o instrumental Orff é um prolongamento desse próprio corpo, ou seja, prolongamos o corpo e recebe dele, do nosso corpo, aquilo que é o ritmo que nós temos em nós. Orff dizia em 63 uma coisa muito interessante da Gunther Schull, encorajava os alunos à criação ativa da sua própria música através da improvisação e da composição. Ou seja, todos nós somos seres musicais, todos nós somos seres com imaginação e, portanto, dizer à partida não faça isso que é errado, não faça... Não, deixem fazer, learn by doing e as pessoas vão perceber-se e vão construindo a sua musicalidade e vão percebendo-se de facto se as coisas estão ou não bem. Claro que deve fazer-se sempre um processo de reflexão no final, mas dizer à partida não, nem pensar, isso não acontece em hora. Temos sempre que encorajar a criar, a fazer, fazer, criar e vivenciar as coisas, que é o mais importante. Relativamente, não sei se estou a andar muito depressa, se estou a falar muito depressa, não? Ok, eu estou a ver nada. Estou a ver a Renata a dizer que não. Obrigado. Portanto, a questão da componente social e terapêutica, que é dentro dos princípios pedagógicos, é interessante destacar, como disse há pouco, que muito, cerca de 20 anos antes de se fundar a World Federation of Music Therapy, ou seja, a musicoterapia existir enquanto área do saber dentro da... 20 anos antes disso, já, por exemplo, Gertrude Dorf tinha este livro, o Key Concepts of Music Therapy, em 1963, já existiam 70, já existia este livro, os conceitos-chave da musicoterapia da abordagem orfe, ou seja, a valorização constante do elemento social, que está inerente às atividades musicais de grupo, numa simbiose permanente entre cantar, tocar, movimentar-se, dançar, que reforça esta componente humanista, inclusiva e transversal a toda a abordagem orfe, ou seja, a questão de que todos somos seres musicais, e todos fazemos as coisas de forma social, e isso reforça em nós este elemento social, estas competências sociais também, de sabermos lidar. Se nós estivermos sempre com o telemóvel, ou com, enfim, como muitas das gerações novas estão, quando tivermos que enfrentar uma plateia, pessoas não sabemos como reagir, ou quando tivermos que... não sabemos, porque não temos essa vivência das relações interpessoais, enquanto se o fizermos desde pequeninos, ao longo de toda a nossa educação, teremos, obviamente, desenvolvido competências indiscutivelmente melhores na área da componente social. Terapêutica, não no sentido de curar, mas no sentido de nos ajudar a criarmos também mecanismos internamente, porque se nós estivermos emocionalmente melhores, obviamente, que estaremos também... A nossa saúde física depende também da nossa saúde mental, ou seja, do nosso equilíbrio. É nesse sentido, não é no sentido de que vou cantar uma canção e vou curar uma doença, nada disso. Portanto, a musicoterapia... Às vezes há este conceito da musicoterapia, é terapia através da música, faz-se uma canção ou ouve em música... Não, é no sentido de... É uma componente, obviamente, do nosso bem-estar, para o nosso bem-estar e para o nosso equilíbrio mental, saúde mental, que ajuda, obviamente, a que tenhamos uma melhor saúde física também. Portanto, Orfe dizia neste livro que tem sido amplamente posta em prática a Schulberg, trabalhos com invisuais, surdos mudos, terapia da fala, escolas para crianças portadoras de deficiências mentais, em todas as formas de neurose e como terapia ocupacional, nos mais variados tipos de sanatórios. Ou seja, também havia esta visão já muito, muito futurista daquilo que viria a ser ou que é, nos dias de hoje, a musicoterapia. Já se fazia este trabalho da essência e com resultados extraordinários, precisamente por causa desta componente social e das múltiplas vertentes da abordagem Orfe. São 14 e 30. Perdão, o meu computador está aqui a dizer-me que horas são. Portanto, fazer música elementar é um conceito ativo e criativo de prática musical para todos. Funciona independentemente das idades específicas, de capacidades ou incapacidades especiais. É a integração de pessoas com diferentes capacidades, as quais se sentem com igual valor e importância, membros deste grupo. Se eu não consigo acompanhar com um ritmo mais difícil, acompanho com um ritmo que eu consigo fazer, mas estou integrado, estou a fazer música, sinto-me parte do grupo e é isso que eu faço também no trabalho com a Universidade de Sénior e com os Sénior. Tenho alunos de 50 a 83 anos, por exemplo, e faço com eles música, movimento, dança e participam e é interessantíssimo o feedback que eu obtenho, não é? É uma coisa extraordinária. Partindo então para os desafios para o século XXI, o conceito de um musical que vos falei há pouco foi desenvolvido nos meus estudos de doutoramento em contexto orfiano de educação musical em Portugal e depois também a abordagem orfórica em Portugal da utopia à realidade, ou seja, daquilo que nós queremos de facto que exista e aquilo que conseguiremos desenvolver e implementar. Relativamente ao conceito de eu musical, só de forma muito breve, um enquadramento na flow theory do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro da psicologia positiva e que foi a base do enquadramento teórico do meu trabalho nesta vertente da psicologia. Tem o conceito de fluxo, o conceito de flow, que eu posso explicar de forma muito resumida, que foi aplicado em diversas áreas da vida humana, não só na música, no desporto, em várias áreas, a literatura, em muitíssimas áreas, perceber se nós estamos ou não em fluxo. De forma muito resumida, o fluxo é uma relação harmonizada entre os desafios que a vida nos coloca e as capacidades que nós temos para responder a esses desafios. Tem que haver, se houver um equilíbrio progressivo entre uma coisa e outra, como podem ver neste gráfico, entre aquilo que são as nossas capacidades e os desafios que a vida nos coloca nas diferentes áreas, nós estamos dentro do chamado flow channel, estamos em estado de fluxo. Pensem, por exemplo, quando estão a ler um bom livro ou estão a ver um filme ou a praticar piano ou a tocar o vosso instrumento ou a darem uma aula e estão tão envolvidos na atividade que se esquecem do tempo a passar. Como é que é possível? Já estou aqui há duas horas. Quer dizer, porquê? Porque estão em estado de fluxo. Isso é um indicador de fluxo. O desafio que estão a vivenciar vai ao encontro daquilo que são as vossas capacidades e os vossos conhecimentos e aquilo que vocês desejam também. Chico Szentmihalyi defende que se as pessoas viverem permanentemente em fluxo são as pessoas mais felizes do mundo. Pois faz algum sentido, não é? É lógico. Portanto, e quando nós estamos em estado de fluxo tendemos a dominar ou a superar um desafio com constantes índices de competência e eficácia. Há uma forte relação com o desenvolvimento de competência e, claramente, com o crescimento do nosso eu. E isto aqui remete também para a questão do self, desenvolvida por Damasio na área das neurociências, que todos vocês conhecem, que é um neurocientista português, mas que está radicado nos Estados Unidos e que fala da questão do self e do eu. E também é um quadro teórico de doutoramento e a buscar coisas ao Damasio. O Chico Szentmihalyi desenvolveu estudos a partir do Experience Sampling Method, que podem ver aqui no final, o ESM, e depois a professora Laura Custodero, uma professora da Universidade de Nova Iorque na Columbia University, com quem eu troquei várias e reuni também duas vezes para adaptar este questionário a Portugal, desenvolveu o FEMA e o AFIMA, que é o Flow Indicators in Musical Activities e o Adapted Flow Indicators in Musical Activities, que eu depois adaptei para Portugal. O primeiro ponto de partida que me levou a pensar neste trabalho foi ok, mas se a teoria de fluxo diz que as experiências que nós temos, os desafios que a vida nos coloca e as nossas capacidades, competências, se houver um equilíbrio, nós estamos em fluxo, eu também entendo que na abordagem ORF, as aulas que eu desenvolvo, as experiências pedagógicas são progressivas, ou seja, e também as minhas capacidades vão desenvolvendo, e se pensarem nos volumes da Schulberg, é um pouco isto que acontece na parte escrita, ou seja, progressivamente vamos fazendo cada vez mais complexo, digamos assim, como toda a aprendizagem, é uma espécie de espiral, portanto, havia aqui uma ligação. A partir daí, não vou entrar em grandes detalhes desta parte teórica e académica, digamos assim, a partir daí desenvolvi este modelo multidimensional de eu musical que está na última parte do livro, portanto, no terceiro capítulo. O eu musical é o resultado destas várias, várias áreas e depois do cruzamento dessas áreas umas com as outras. A emoção, a flow theory, os processos cognitivos, o embodiment, a questão do corpo, a pedagogia, o meio, a questão também, se quiserem, social, cultural, educativo, remete-nos aqui para Vygotsky e outros pensadores também, psicologia e o resultado disto tudo é o nosso eu musical. Está, obviamente, fundamentado na tese do adoramento de forma mais consistente para quem tiver algum interesse académico nesta questão. Como é que nós fazíamos a recolha de dados através do FIMAT que eu vos falei há pouco? Para além de filmar as aulas todas, os alunos tinham que preencher no final de cada atividade um questionário no momento em que terminava a atividade que era a parte da relação das capacidades dos desafios e os indicadores afetivos, ou seja, se estava muito feliz, muito alegre ou nem por isso. Uma escala de linka e, portanto, e depois também tinha uma resposta aberta, comentários sobre a atividade desenvolvida e esta aqui, esta análise de conteúdo aqui, desta narrativa aqui era extremamente interessante porque complementava os dados quantitativos que nós tínhamos. Obviamente que se alguém tiver interesse depois poderá contactar-me para esta parte mais de metodologia de investigação, digamos assim, quando foi feita a recolha de dados. Particularizando a um contexto e não querendo amassar-vos muito, esta questão do desenvolvimento do eu musical depois de fazer o doutoramento e de chegar a algumas conclusões, alguns indicadores de que, de facto, a partir da abordagem aos Soberg, os alunos da educação musical no segundo ciclo, com 10, 12 anos, desenvolviam diferentes habilidades, o seu eu musical crescia, tendo em conta todo este quadro teórico. Fiz também um estudo na Universidade Sénior de Vinhais, que é a minha terra natal, com muito orgulho, é uma universidade sénior que tem mais de 100 alunos que eu fundei, portanto, tenho também muito orgulho nisso e que faço, e todo o trabalho que faço em regime de voluntariado. É uma universidade que integra a rede de universidades de Portugal, nós somos o país do mundo que tem mais universidades séniores, Portugal, que é uma coisa extraordinária, porque também, pronto, pode ter outro lado menos interessante, temos uma população bastante evelhecida, não é? Mas, por outro lado, tem respostas sociais, ou seja, e a maior parte das universidades funciona em regime de voluntariado. Alguns são, os professores são voluntários, desde eventos áreas. Eu dou aulas de música, movimento e dança, e a Universidade Sénior integra a rede de excelência pela qualidade dos serviços que está a prestar na área do desporto, da hidroginástica, enfim, neste ano não, porque está tudo parado, mas do música, movimento e da dança. Isto são algumas fotografias de algumas das aulas que desenvolvemos com os alunos, tenho aulas em que estão cerca de 30, 40 alunos, por vezes, às vezes mais, trabalham, obviamente, a abordagem órfã, a palavra, a música, o movimento e a dança. Como vos dizia, tenho pessoas entre os 60 e os 80 e tantos anos, e portanto, sempre de forma muito ativa, muito envolvida, muito participativos, esta ideia de música belongs everybody, a música é de todos, todos somos seres musicais. Isto é uma prova, de facto, ou indicador de que todos somos, independentemente da idade. E há aqui pessoas que apresentaram alguns depoimentos que eu passo já no indicador, no questionário, no indicador subjetivo, que é, obviamente, o questionário é anónimo, nem consigo dizer que me sinto bem e feliz, que foi o melhor para algrar o meu coração e o meu espírito e sinto muito satisfeita comigo própria. 66 anos. Esqueço completamente os problemas da vida ao cantar e dançar. Vivo o que estou a fazer e sinto-me muito feliz. 81 anos. Uma maravilha cantar e dançar em grupo. Princípio orfeano básico. Sinto energias tão boas, é tão bom para quem como eu vivia na solidão. 71 anos. E este aqui chama a vossa atenção. Só agora soube que podia ser músico. Obrigado. Isto é uma coisa extraordinária, não é? Porque se calhar esta pessoa nunca teve uma vivência de educação musical, de cantar, tocar e dançar em grupo. E chega a esta idade e tem esta vivência e diz que maravilha, obrigado, obrigado. Relativamente às emoções que foram vivenciadas por estes sénios, de forma muito resumida, é interessante destacar uma coisa. Nenhum, nenhum aluno destacou emoções negativas. Triste, irritado, aborrecido, distraído, sonolento, frustrado, mal sucedido. Tendo em conta aquela escala que eu vos apresentei há pouco do FIMA, todos eles apresentaram emoções positivas e se repararem no maior grau possível ou quase sempre, que é este que está aqui a lilás ou a roxo. Muito feliz, 72 casos. Muito alegre, 73 casos. Muito excitado, 56 casos. Muito envolvido, 78. Muito satisfeito, 79. Bem sucedido, 59. Há aqui uma relação entre os desafios e as capacidades. Portanto, este é o indicador emocional, digamos assim, daquele estudo que foi desenvolvido. Vale o que vale, são dados que valem o que valem. Para mim valem muito, obviamente, porque de facto, eu queria também tentar perceber se a abordagem Orbs-Sulberg era transversal e se desenvolvia estes estados de fluxo também em idades mais avançadas da nossa vida. Portanto, partindo deste último estudo, a abordagem é inclusiva, uma vez que também nesta idade sénior potencia a vivência de emoções amplamente positivas, ou seja, através daquele indicador de ocorrência de estados de fluxo, indicando existir desenvolvimento do eu musical ao longo da vida e não apenas na primeira infância e na segunda, se quiserem. Obviamente que na infância a plasticidade cerebral é muito maior e a criatividade e a imaginação é muito maior, mas também na idade adulta e na idade sénior se pode e deve trabalhar a partir desta abordagem da pedagógica musical ativa. Vou deixar-vos só com um pequeno momento se conseguir, que partilhei, acho que partilhei já este vídeo e muitas das coisas que partilhei hoje aqui partilhei no simpósio, no terceiro simpósio na Unicamp em 2019, para alguns terá repetição, peço desculpa por estar a repetir-me, de qualquer forma, partilhar um pequeno vídeo de alguns momentos das aulas com a Universidade Sénior, de um deles é uma dança de século XVIII, julgo eu, de Inglaterra e a outra é uma canção tradicional de Vinhais, da nossa localidade mesmo, que nós fizemos recolha e que depois fizemos uma pequena coreografia e sempre que a apresentamos cantamos e dançamos, ou seja, não é só cantar a canção, fazemos uma pequena coreografia que foi criada em aula de música, movimento e dança. Eu espero que consigam ver e ouvir. Obrigada. 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 Diga o que eu te faço A tua porta, meu pai Oh, Deus quer que eu me mais faça Oh, Réu, dá-me o calor Dá-me o calor da tua mão Ami mazapho, mi mazaphoria po, togulassan. 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 Ami mazaphoria po, togulassan. Ami mazaphoria po, togulassan. estejam falem vamos tirar compartilhamento de tela, João, que daí é mais fácil para a gente se enxergar João, eu gostaria de fazer uma pergunta para você como que é o governo português com vocês toda essa parte de educação musical, vocês têm uma grande um grande apoio governamental para a educação musical dentro das escolas regulares a educação musical é obrigatória, é uma disciplina obrigatória no quinto e no sexto ano, ou seja no segundo ciclo, quando os alunos têm 10 a 12 anos funciona como disciplina obrigatória todas as escolas têm esta disciplina, todas, é obrigatório, no primeiro ciclo na escola primária existe no currículo, mas normalmente quem vai dar é o professor generalista e eles têm uma atividade de enriquecimento curricular ao final da tarde que é a educação física um dia música no outro dia, mas não é obrigatória aqui optativa exatamente, é optativa e os alunos ficam, mas é na escola pública, a escola pública oferece essa possibilidade oferece e depois acaba ali ou seja, na verdade parece quase uma ilha parece obrigatoriamente se um aluno não quiser ter educação musical até aos 10 anos não tem e depois tem dos 10 aos 12 e depois deixa de ter o que é um absurdo nós temos lutado muito contra isso porque os primeiros anos deviam era ter do pré-escolar até aos 10 se calhar é muito mais importante do que depois nos 10 quando eles já têm os seus rostos musicais e nós muitas vezes e é uma questão também que é importante destacar o reportório que nós vamos trabalhar com eles não tem nada a ver com os rostos musicais que eles já têm e com as vivências musicais que já têm e isto aqui entra em choque nós fizemos um estudo muito interessante no ano passado e agora aproveito para falar também disso porque existe a European Association for Music in Schools que é a EAS e eu sou o coordenador nacional em Portugal existe um coordenador em cada um dos países são 35 países da Europa e reunimos todos os anos e o estudo que fizemos ano passado foi um inquérito aplicado a cerca de 700 alunos da Europa e era The School I Like a escola que eu gosto o que é que eu quero fazer nas aulas de educação musical se eu fosse professor da minha turma o que é que eu faria nas aulas de educação musical e é muito interessante que como em Portugal em toda a Europa os alunos referiram a essa questão trabalhava o reportório que os alunos gostam deixava a música do cotidiano dos alunos entrar na escola não posso só impor o meu reportório tenho que trabalhar de forma equilibrada o reportório que eu quero que seja trabalhado mas também aquele que eles mais gostam e querem também trabalhar e a partir dele trabalhar conceitos e conteúdos da música foi muito interessante foi muito interessante mas e daí a gente a gente vê o que na faculdade que você criou sêniors o que as pessoas falam né na música se você tivesse desde pequeno toda a formação porque música como ferramenta né ferramenta de aprendizagem é uma pena nós temos também esse grande problema aqui no Brasil que infelizmente as escolas públicas não não tem a música no currículo nós no Instituto Baccarelli temos um convênio com a Secretaria Musical mas infelizmente com a pandemia foi a primeira coisa que foi cortada né estamos dando aula para as crianças nós no Instituto mas sem essa parceria infelizmente foi a primeira coisa que foi foi cortada né então mas esperamos que retorne em breve logo que voltem as escolas alguém teria alguma pergunta tem algumas perguntas aqui Sil vai me ajudando o Edmilson Silva perguntou acho que você já falou né ele perguntou professor como faço para ter seu livro aqui no Brasil você comentou que está esgotado né Mayumi já não existe nenhum na Abraorce não não tenho nenhum exemplar olha eu tenho um um não tenho mais e o que não sei temos que pensar temos que pensar eu já tinha falado com a Mayumi sobre isto é provável que pensemos fazer uma edição no Brasil eu penso que fazia sentido muito mais agora que também está esgotado em Portugal não sei se através da Abraorce ou através de uma universidade ou através das duas coisas não sei temos que pensar nisso porque de facto faz sentido e agora que está esgotado mais ainda eu levei alguns ano passado quando estive aí no simpósio e tinha enviado também outros para Mayumi mas o Brasil é gigantesco e ainda bem que há também essa procura é bom também porque é uma forma de ter um alicerce mas é interessante que a professora Verena quando pensou na ideia de lançar o livro porque aquilo na verdade foi o primeiro capítulo do meu doutoramento e a professora Verena disse isto vai ser extraordinário porque para as comunidades de língua portuguesa não há nada escrito sobre Orfe e portanto vai ser um documento de referência e eu disse pronto se a professora acha que sim ok muito bem é o que é temos que pensar nesse assunto de qualquer forma podem consultar a tese a tese é pública a minha tese de doutoramento é pública está no expeditório da Universidade de Aveiro portanto se fizer uma pesquisa por Orfe Schubert na Universidade de Aveiro vai aparecer-vos de certeza está bem professor está me ouvindo sim sim e hoje com essa mudança de tecnologia podia fazer de forma digital para a gente poder comprar e baixar um ebook depois falaram dessa questão um ebook temos que ver quais são as possibilidades sim eu não me oponho nada pelo contrário eu acho que o conhecimento e a informação deve ser partilhada eu acho que educação é partilha é assim só vemos hoje mais longe porque estamos aos ombros de outras pessoas eu também não veria isto se não tivesse aos ombros da Verena e dos professores do Doug a Sofia enfim de tantos que já me passaram pela vida e se calhar daqueles que eu passei pela vida é um bocadinho estava a dizer o Diego conheceu não me lembro agora o nome dela Diolinda Diolinda Soriana que é dos assessores que foi minha aluna aqui no Politécnico de Bragança e que teve Orfe comigo e procurou também formação e foi fazer curso a Espanha etc portanto também passei a chama a ideia da educação é esta partilhar passar a chama é nesse sentido estão aqui muitos professores educadores e sabem que penso que partilham da mesma opinião e Orfe também atende isto assim julgo eu com certeza a Nídia Elisa está perguntando boa tarde vivo em Lisboa e gostaria de saber se há um trabalho relevante nesta cidade ao público sênior na área das universidades séniores sim mas trabalham muito existem várias universidades séniores na cidade de Lisboa mas trabalham mais a música no sentido de tuna ou seja aprendem um instrumento musical cavaquinho talvez o kelele da parte de música movimento e dança não penso que não não há um trabalho como nós fazemos na universidade sénior de Vinhais penso que não e a nível de instituições que trabalham Orfe concretamente em Lisboa tem a Associação Portuguesa de Educação Musical a APEM que tem uma ligação mas não fazem conferências cursos etc nós costumamos fazer na universidade da Aveira mas há universidades séniores em Lisboa mas que não trabalham nesta vertente da música Jenny você gostaria de falar para o professor João o trabalho que você faz com as crianças com deficiência no Instituto Bacarelli com a com a abordagem Orfe com o instrumental principalmente que estamos tendo um um ganho muito grande com as crianças eu acho que seria bacana você falar para ele Oi João Oi Janine é um honra estar aqui com você e te escutar e e nessa tua trajetória e como você conseguiu expor tão claramente as ideias há 20 anos atrás eu tive esse contato fui para a Espanha e conheci todo esse pessoal e toda essa história isso foi alimentando a minha vida como professora e essa busca me fez deparar em 2016 com um grupo específico dentro do Instituto Bacarelli de crianças com necessidades especiais quer dizer na verdade a gente já tem essa inclusão na escola mas a gente queria fazer uma passagem dessas crianças para que elas pudessem ingressar nas turmas então nós começamos com uma turma única agora temos três e a gente aborda as mesmas atividades que faríamos em classes mas por um grupo mais em separado para poder atender melhor essas necessidades já temos crianças que já estão ingressando nos próximos grupos já foram para o coral enfim é um processo e nesse processo a gente faz música utilizando claro as ideias exorfen a gente tem um instrumental que é um instrumental que não é ainda o ideal mas é um processo também de aquisição enfim e isso me fez dentro dessa minha busca dessa minha procura procurar o curso de musicoterapia para eu na verdade para eu conseguir fazer esse trabalho não é para curá-los não é exatamente a sua fala veio de encontro exatamente do que eu pensava não é a cura gente não é isso mas é um embasamento para poder ter esse trabalho mais fundamentado vai por assim dizer e a gente encontra muitas surpresas ao abordar o instrumental na atividade a fazer com que a criança se encontre através se comunique e que ela se que ela sinta o seu próprio ela encontre o seu eu dentro da nossa aula de música então é assim eu ainda é um projeto ainda é um começo eu estudo leio e agora com essa distância né desses meses todos eu sinto que eu vou ter que voltar do zero talvez recomeçar conquistar tudo aquilo que a gente já tinha conquistado mas a gente tem a música né eu me sinto um pouco mais tranquila porque temos a música e eu quero seu livro me dá esse que está aí na estante que é meu já pronto falei desculpa mas é e todos muito bem e todos os nossos grupos lá de musicalização né a gente usa muito a abordagem ORF o tempo todo desde os quatro anos de idade né a gente tem esse processo em outro espaço no instituto também tem um grupo que é uma aula extra da escola que a gente desenvolve muita coisa muita muito e é engraçado como vem nos procurar exatamente aquelas crianças com muitas dificuldades tanto pedagógicas como psicológicas e isso é um trabalho que tinha que ser muito disseminado para muita gente em todas as escolas né concordo maravilha há um longo caminho ainda a percorrer não é mas o caminho faz-se caminhando e portanto é e é o que eu dizia se nós dois estamos a fazer também esta ideia e esta ideia de de ver mais longe porque outros passaram também a chama para mim eu tento passar a outros professores educadores e tento no meu campo de ação não é não conseguimos mudar o mundo mas se eu mudar o meu mundo progressivamente as coisas quero acreditar que o mundo no global estará melhor eu acho que é nesse sentido a missão do educador né e esta ideia da Universidade Sénior Vinhais é a minha terra natal é uma vila aqui perto de Bragança e é uma vila com uma taxa de envelhecimento acima de 500% que é uma coisa assustadora não é e portanto é uma coisa assustadora e eu percebi que muitas destas pessoas que me viram de nascer e crescer estavam fechadas em casa e não tinham coisas para fazer e achei que era um projeto muito interessante e também com esta perspectiva de quando eu me aposentar também ter alguma coisa para estar ocupado ou seja contribuir hoje para aquilo que eu quero que hoje amanhã exista é um pouco isto não é e eu acho que Ordo foi visionário nesse sentido e todos nós partilhamos esta esta missão de educar de educar e de trabalhar em educação acreditamos num mundo melhor acreditamos que ainda por cima na arte que nós trabalhamos com a arte a arte transforma tem esse poder transformador porque uma coisa é eu ensinar língua portuguesa ou matemática que muitas vezes são são conceitos abstratos que nunca na vida vamos pôr em prática mas aqui não estamos a trabalhar emoções num momento é real é uma coisa por isso tem esse poder transformador e isso dizer a Jane estava a dizer de o aluno comunicar encontrar uma forma de comunicar é extraordinário e não só o aluno com cidades educativas especiais eu vejo também nos séniores que encontraram uma forma de comunicar e de se sentirem bem e de fazerem parte do grupo e de estarem e isso é muito importante se calhar muito mais importante desenvolver as competências e de ser um exímio violinista e etc fazer concertos no Ray Albert Hall ou seja lá onde for mas se calhar encontrar o seu eu e estar bem e contribuir é muito importante e há uma coisa também interessante são 15 horas perdão há uma coisa interessante que me dizia numa altura a professora Sara que foi minha orientadora de doutoramento de músicos extraordinários que pegam uma partitura e reproduzem aquilo de forma exímia uma coisa mas que na verdade depois estão em grupo e começam a cantar uma canção e ninguém canta afinado ninguém faz coisa nenhuma querem mover-se ou seja a abordagem órfita tem também esta vertente há músicos profissionais que na verdade não tiveram estas vivências também e que são muito importantes não é? que são muito importantes para o desenvolvimento da pessoa humana não só do músico mas da pessoa humana nós não somos máquinas não é? hoje em dia claro que eu gostaria muito mais de estar aí no bacarelli convosco todo a conversar e a dançar no final e a cantar há de acontecer um dia não é? é isto que temos que pensar mas claro que não podemos nós não somos máquinas e esta questão eu acho que a pandemia pelo menos a mim e em muitos de nós fez-nos pensar a nossa forma de ser e de estar no mundo porque e a importância das relações interpessoais então a educação isto é para mim é brutal é brutal tem outra pergunta aqui Sil é Líria isso quer que eu leia? a Líria diz ela pergunta a partir da pandemia você tem visto alguns trabalhos virtuais com abordagem ORF para os diversos públicos além da escola? alguma indicação? ok não vi não vi e honestamente eu acho que é quase poderá ser contraproducente não estou a dizer antipedagógico mas tendo em conta os princípios elementares da abordagem ORF os princípios pedagógicos fazer coisas virtualmente a partir da abordagem ORF não me parece que seja produtivo eu não consigo dar uma aula de movimento dança e cantar aqui aqui na minha sala de estar para vocês fazerem agora canta tu agora canta não não há coisas que é muito difícil explicar isto mas há coisas que só se vivenciam só se forem vivenciadas não resultam não há uma fórmula senão para isso eu punha fazia cá está fazia um método e dizia agora dançem todos movam-se todos para a direita agora movam-se todos para a esquerda agora levantem as mãos agora não há coisas que são criadas experimentadas improvisadas vividas no momento e só no momento é que fazem sentido o virtual na abordagem ORF na minha perspectiva atenção doesn't work alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para o João eu vou fazer um comentário se eu pode ser eu gosto muito dessa ideia que o João traz no livro dessa questão do fluxo de isso que a abordagem ORF proporciona isso eu senti eu sinto sempre quando eu estou num aprendizado ORF entrar nesse fluxo e de fato vivenciar a música a arte a dança naquele momento e sentir aquilo e como eu posso trazer aquilo não só para mim mas também para dentro da sala de aula e eu acho que o grande talvez não desafio mas a questão é poder levar isso para os nossos alunos sejam eles pequenos adolescentes adultos sêniors o que for levar isso para eles de que eles também podem entrar nesse fluxo e eles podem se sentir fazendo música então eu gosto muito disso na abordagem ORF eu senti isso primeiramente ainda sem saber definir o que estava acontecendo mas ao ler o livro e ver todo esse estudo que você traz essa teoria que existe é muito bonito de ver que de fato a gente entra nesse fluxo e esse fluxo ele mexe com muitas coisas que está dentro de nós como seres humanos o aprendizado a emoção a sensação o sentir o outro estar com o outro e eu acho que por isso também fica faltando nesse momento virtual fica faltando tudo isso a gente fica aqui nos quadradinhos mas o estar junto o respirar junto o sentir junto tocar junto dançar isso não tem não dá para subir exatamente então eu acho muito bacana isso no livro e eu acho também no terceiro capítulo você chama como os desafios atuais do século XXI e eu acho que esse eu sinto aqui na realidade que a gente tem eu acredito que isso se espalha de que a gente precisa levar isso para os alunos eles precisam sentir principalmente as crianças às vezes elas ficam muito ali como você falou no celular com ela mesma e fica muito desenvolvido exatamente muito desenvolvido o pulgar mas depois não sai daquilo exatamente fica faltando essa coisa essa troca o sentir o outro o estar com o outro o cantar o fazer o improvisar e pensando ainda num passo em frente no poder criar no poder trazer o que está dentro dele então assim é de fato um desafio da nossa sociedade atual e eu não sei como vai ser isso depois no pós-pandemia para a gente de novo voltar sentir o pé no chão conseguir estar junto cantar junto fazer eu super acredito que vai ser possível mas eu acredito que nós como professores de música educadores vamos ter que estar com um olhar bem atento nisso para de fato continuar levando todo esse eu musical que você traz no livro para a sala de aula e para a vivência prática independentemente das suas competências capacidade mas que desenvolvam seu eu enquanto pessoa e seu eu musical é nesse sentido nesse sentido da pessoa humana mais do que do músico digamos assim é pessoa humana com certeza e é lindo quando isso acontece eu acho que todos nós aqui já sentimos isso ao fazer música ao estar juntos e eu acho que é muito lindo quando o aluno também sente e ele pode a gente pode ver o olho dele brilhando porque ele está ali fazendo música ele está em contato com a arte e isso não tem preço e isso o prático o presencial não substitui a vivência prática enfim acho que era isso acho que a Cris tem uma pergunta ela falou que quer perguntar oi tudo bem oi João eu preciso falar para contextualizar não ia conseguir escrever o que eu estou pensando aqui João ali no meio da sua fala você citou uma uma dentre várias situações do Orph onde fala assim que música canção movimento enfim se tornaram ele percebeu que se tornaram uma coisa só mas na verdade a gente sabe que o Orph se nutriu de muitas percepções de coisas que já existiam elementais na cultura popular e na música brasileira é assim também então se a gente vê uma percepção de uma apropriação dessa junção de práticas que nós eurocentricamente separamos em compartimentos disciplinares na cultura popular isso nunca foi separado a dança o canto está tudo junto e na música brasileira isso é muito evidente especialmente na música tradicional de raiz minha pergunta é porque eu vejo que na educação musical brasileira eu tenho percebido cada vez mais educadores se reconectando ou se conectando com essa brasilidade elementar digamos assim que já tem isso naturalizado e a pergunta é em Portugal como é que é essa percepção da música tradicional de Portugal na abordagem Schulberg como é que é isso de usar canções tradicionais das pandereitas da Galícia ou sei lá eu das regiões do entorno de Portugal também enfim só para fazer essa análise historiográfica da cultura popular brasileira na Schulberg e da cultura popular portuguesa na Schulberg obrigada João queria isso obrigado eu só esse tema já dava para fazer um doutoramento já temos aí um ou sei na abordagem a própria Maria Lourdes também fez arranjos musicais escritos com canções tradicionais portuguesas ok na verdade eu trabalhava muito o reportório tentava trabalhar tendo que conta os princípios da abordagem nas três vertentes que eu acho que são os três grandes géneros musicais música tradicional a música erudita a chamada clássica e a música urbana que é tudo o resto e depois há a música de fusão que vai buscar um pouco a todo mas eu tentava trabalhar os reportários todos estão presentes no dia a dia também valorizando todos para nós percebemos porque eu também ouço música das várias vertentes na verdade eu penso que na educação musical a música tradicional na educação musical genérica em Portugal a música tradicional não está muito presente não está muito presente porque há uma desvalorização também da cultura popular digamos assim infelizmente infelizmente porque há muitos professores de educação musical que olham para o manual o livro e dão a aula a partir do manual exclusivamente se o manual tiver música tradicional se calhar trabalham mas se não tiver também não procuram se só tiver música urbana pop rock seja o que for trabalham aquela e acabou limitam-se àquele reportório àquele livro infelizmente há muito isto infelizmente e não procuram formação eu fiz formação dei formação a colegas de professores na área ORF e não procuram muito e levantam questões muito enfim entristecedoras em alguns momentos ok porque nem toda a gente entende a educação e a educação artística neste caso a educação musical com este sentimento de missão há muita gente que infelizmente está na educação mas que nunca devia ter chegado à educação e as crianças João chegam com um repertório muito pequeno hoje para a gente né porque infelizmente como você falou dentro das escolas não está sendo trabalhado nem a nossa música tradicional nossa música folclórica então lá no instituto os professores nossos de musicalização que estão aqui o repertório que é trabalhado eles chegam com um pouco repertório de vida então a gente lá nós somos os primeiros a passar essa música para eles esse repertório não só musical né meninas repertório de vida né de vida claro muito bom e é isso eu acho que a missão também é essa não focarmos só no tipo de repertório ou naquilo que está nos livros e nos manuais e etc é muito redutor tal como devemos ouvir o repertório que os alunos muitas vezes sugerem devemos também de algum modo não é impor mas mostrar-nos que há outras coisas que eles não conhecem e que têm que conhecer porque não se ama aquilo que não se conhece não se gosta do que não se conhece e portanto primeiro temos que dizer existe isto podem mostrar ou não mas têm que conhecê-lo e a nossa missão é também essa trabalhar nessas áreas mais alguma pergunta que tenham para o João João me fala um negócio sobre o seu livro para a gente tentar uma tradução aqui a Gisele ela colocou Gisele pela Unicamp se poderia ser possível porque tem muita gente querendo o teu livro e como está esgotado você acha essa possibilidade foi você editou pela sua universidade como que foi foi a Universidade da Aveiro publicou foi você acha que dá para fazer um intercâmbio aqui para entre universidades para trazer para cá o livro tenho que falar com a Sara que foi a minha orientadora a Sara Carvalho que é professora na Universidade da Aveiro eu falo com ela e digo isso mesmo que estive também agora aqui que está no simpósio que tinham falado disso e uma vez que não temos livros já não existe livro e pensarmos numa numa parceria em alguma coisa com a Universidade não sei se com a Unicamp se com não sei ou com a Abraorfo não sei é uma questão de percebermos isso sim por mim por mim claro que sim como vos disse continuo a achar que o conhecimento deve ser feito para fora deve ser feito para partilhar e se o livro pode ajudar outras pessoas e ajudar a passar a mensagem e a chama tanto melhor não é? tem uma vertente académica também e está escrito com algum rigor porque ser orientado pela Verena e quem conhece a Verena sabe do que estou a falar ser orientado pela professora Verena é até à vírgula todas as notas de rodapé tudo, tudo, tudo ela revê todas as palavras todas e claro que o livro deve ter erros e deve ter gralhas é normal em qualquer livro mas na verdade nessa vertente a professora Verena é incrível o que também é muito bom para nós porque crescemos enquanto o professor enquanto o grau de exigência é grande e nós também é bom é bom é, nós vamos falar também com a Lília Valente que ela acabou ela tem agora uma editora para o Coral que ela trouxe o livro do Henry Leck que foi divulgado a semana passada nós vamos ver com ela né Tânia também perguntar se existe essa possibilidade e a Heloísa está perguntando como é apresentada a música na aula a partir dos cinco anos aí em Portugal a partir dos cinco anos só tem na o primeiro ciclo a escola primária começa aos cem desculpe 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 é a partir de quando ele tem ou seja aí eu não sei como chama quinto ano quinto ano é é porque eu não sei fazer a bolinha ah ok ok Heloísa no quinto ano existe um programa do Ministério da Educação que é de 1984 ou seja super ultrapassado não é e os e os os manuais os livros são feitos a partir desse programa e depois uma maior parte dos professores só dá aulas a partir do manual infelizmente ou grande parte dos professores dá aulas a partir do manual a música é introduzida de forma mais teórica do que prática na minha perspectiva eles têm uma aula de uma hora e meia por semana uma aula de uma hora e meia de educação musical e muitas vezes só trabalhar os conteúdos e os conceitos no abstrato ou seja o que é não sei isto é um andamento ok é um moderato isto é um não sei o que isto é um adagio isto é um andante isto é um andante questões teóricas abstratas que em nada enriquecem musicalmente as crianças muitas vezes as propostas pedagógicas de práticas são muito poucas eu enquanto professor e trabalhei 20 anos no quinto e sexto ano eu fazia precisamente ao contrário da prática introduzia os conceitos teóricos que estavam no programa porque para mim isso é que faz sentido e tem tudo a ver com a abordagem orfe portanto fazia cantava dançava como eles fazia trabalhava a partir dos princípios orfeanos e depois no final da aula poderíamos fazer uma reflexão estão a ver isto que trabalhamos aqui aquilo que trabalhamos tudo isto é teoria viram aqui olhem reparem bem estas duas notas estão a ver que intervalo é este quando entramos em partes da teoria musical mas pela vivência primeiro vivenciam e depois dá a parte da teorização que é para não ser uma coisa abstrata mais uma coisa abstrata da educação no nosso século não é? que dizem que a educação do século XXI é dada por professores do século XX com metodologias do século XIX ai senhor e as escolas particulares elas têm essa esse livre arbítrio de escolher da aula para as crianças a partir da educação infantil não 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 tem não pode mesmo que ela queira a música sim a música podem ter uma atividade de enriquecimento curricular ao final da tarde em que têm uma vez por semana música dos seis aos dez anos até aos seis anos estão no pré-escolar na educação pré-escolar com educadores de infância que trabalham a vertente musical também mas também trabalham de forma muitas vezes pronto enfim não vamos estar a discutir muito esta questão porque é melhor não é muito diferente daqui não claro não é diferente não é a grande diferença é que eu penso que vocês não têm educação musical obrigatória é sempre opcional ou optativa não é Gisele pergunta você para o João Oi João tudo bem Oi Gisele tudo bem obrigado João como a gente está falando dessa questão da escola e tudo como que está aí a preparação desse professor então assim aqui no Brasil a gente tem uma hoje em dia você tem o bacharel que acaba indo dar aula mas necessariamente ele não tem uma formação pedagógica ele tem um conhecimento da matéria mas ele não tem uma preparação pedagógica antes a gente tinha muito tempo atrás uma formação que chamava normal era um curso chamado normal que ele formava professores era a única função era formar professores hoje a gente não tem nem isso então hoje você tem também as faculdades de pedagogia porém as faculdades de pedagogia não tem a formação musical e daí você tem as faculdades de música que tem o bacharelado mas não tem não tem a abordagem pedagógica e tem os cursos de licenciatura né mas que muitas vezes se preocupam com a parte instrumental né e pouco ou abordam as escolas pedagógicas de forma mais teórica né então como que é essa formação aí em Portugal você tem ideia tenho tenho quando eu estudei eu acabei a minha licenciatura em 2000 em 1999 2000 e quando eu acabei nós saímos licenciados com o estágio para irmos logo para o ensino hoje nos dias que correm com Bolonha porque entrou a questão de Bolonha no ensino superior e com o processo de Bolonha no ensino superior os alunos fazem três anos de licenciatura e depois têm que fazer dois anos de mestrado e só podem ser professores de educação musical se forem mestres só podem com os dois anos de mestrado nestes três anos eles recebem a formação académica mais da área da música digamos assim e depois toda a parte pedagógica pedagogia musical didática da música etc é nos dois anos do mestrado é um complemento tem uma formação mais geral nos três primeiros anos e os últimos dois anos têm a formação pedagógica didática etc e o estágio que eles vão para estágio fazem um estágio durante um semestre seis meses com turmas nas escolas então a formação ao todo é de cinco anos cinco anos cinco anos para ser professor de educação musical oficial do ministério para poder concorrer às escolas tem que ter os cinco anos de três licenciatura e os dois de mestrado com bolonha sendo que a parte pedagógica está muito no mestrado pedagógica e a prática pedagógica também o estágio e esse estágio é remunerado? não 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 eles fazem estágio tem sempre um professor cooperante há um professor nas escolas há protocolos um professor na escola que os recebe eles fazem um período de observação e depois assumem eles a turma mas o professor está lá sempre e eles não podem sem concluir esses cinco anos não podem dar aula né? podem dar aula mas não podem concorrer ao ministério da educação oficial mas podem por exemplo podem por exemplo dar aulas nas escolas particulares ou podem dar aulas nas AECs às vezes também nessas tais atividades de enriquecimento curricular o que é errado para mim só deviam dar só deviam dar aula quando são professores especialistas naquela área sim no final dos cinco anos não faz sentido porque porque senão estamos de algum modo não estamos a educar musicalmente podemos estar até a atrofiar musicalmente concordo o que levanta aqui questões muito fazem a formação muito bem fazem parte pedagógica ok estão formados para serem professores de educação musical então sim agora vão trabalhar para as escolas com crianças sim e nessa e nessa formação do mestrado que é mais específica você não você vê a presença da abordagem ORF assim com mais força ou você está na minha escola vejo sim na escola supereducação aqui do politécnico de Bragança sim porque eu faço parte do departamento e eles têm na licenciatura na verdade na licenciatura eles tinham ORF 1 ORF 2 ORF 3 tinham semestral no primeiro ano semestral no segundo e anual no terceiro e já nessa altura tinham que dar aulas para os colegas tendo por base os princípios ORFs e agora a licenciatura a licenciatura mudou não se chama música chama-se música em contextos comunitários ou seja música em contextos comunitários sim e a licenciatura tem uma unidade curricular uma cadeira uma disciplina de música movimento música movimento e drama onde sou eu também que dou e trabalho a abordagem ORF e depois no mestrado eu tenho a pedagogia da música projeto musical educativo didáticas de música ou seja sim eles levam muito muito ORF sim que bacana então a pena sim não assim o meninada aí que está que ainda está em formação gente eu acho que é uma boa possibilidade considerem considerem esse curso acho que vale a pena a gente não teve essa possibilidade né Jenny não teve essa sorte né a gente não teve teve que escamelar muito inclusive a gente foi junto para a Espanha fazer o curso e abriu a cabeça para um monte de coisa e assim os cursos foram mudando muito nesse tempo todo né era educação artística aí virou era licenciatura geral aí virou educação artística aí virou novamente as licenciaturas então a formação é toda picada né sim e a gente teve que correr atrás de todas elas né então a moçada aí precisa aproveitar e focar mesmo e quem sabe ir para Portugal opa pessoalmente exato e a a Cristiane João pergunta politicamente como é a valorização da profissão professor em especial de música a dignidade no tratamento à profissão Cristiane queres mesmo falar sobre isso não 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 há como no Brasil enfim a profissão mesmo dentro da educação com os nossos pares com os professores somos vistos como uma disciplina menor mesmo dentro da educação os professores de português de matemática de ciências a música a música educação física a desenho artes visuais que é isso não é eu costumo dizer aos meus colegas professores dessas áreas o seguinte eu só queria que tu soubesses tanto de educação musical ou de educação artística como eu sei de matemática ou como eu sei de português ou como eu sei de ciências quando tu souberes tanto da minha área como eu sei da tua podemos confessar é isto enquanto não souberes é porque há um caminho muito grande a fazer acho que eu respondi Cris Cris o nosso caminho nunca acaba né João claro nunca o professor faz todos os dias todos os dias nunca acaba e nesse período de pandemia a gente tem um grupo de professores aqui no Brasil pelo música e movimento e está sendo bem genial assim de estar aprendendo com essas trocas de saber e como como as práticas podem surgir através do Zoom né feito o Xavier Rocamão vem falando hoje a gente vai ter com ele e a Ana Ana Kiss também né e a Mestre Vanessa também que é formada tudo pela Academia do Off e a gente vem vem trabalhando muito bem pelo Zoom com as crianças assim aplicando algumas metodologias e está dando super certo que bom então assim eu convido a vocês que queiram participar tem um grupo de professores né também que estão reunidos nesse site do Música e Movimento e vocês podem participar toda semana desse encontro de educação musical ok envio o convite eu quero participar tenho interesse em perceber porque eu sou um defensor do oposto não é é não sei se você conhece é o Irak conheço conheço ele esteve ano passado no simpósio ele esteve na Unicamp esteve muito bem mais alguém tem alguma pergunta para o João senão nós já estaremos então encerrando essa nossa manhã maravilhosa João obrigado maravilhosa para mim também partilhar e já fica o convite de quando você vier ao Brasil estar conosco no Instituto Bacarelli quem sabe Mayumi a gente possa fazer um encontro ORF lá no Instituto com o João já fica aí o convite do espaço viu Mayumi sim com certeza o convite do espaço para todos nós estarmos juntos com o João para fazer todo um aprendizado que você falou tanto com tanta sabedoria hoje um pouquinho muito obrigada obrigado Will muito obrigada pela presença de todos vocês em nome do Instituto Bacarelli dessa manhã deliciosa aqui com o João se vocês quiserem abrir o microfone agora para falar um tchau João muito obrigado gratidão viu gratidão obrigado João muito obrigado obrigado muito bom obrigado prazer prazer gente sobre o grupo entra lá no tchau tchau tchau